Bandidos trocaram tiros com a polícia em uma ocorrência no bairro Perucão. Isso depois que os policiais foram verificar uma denúncia sobre o tráfico de drogas. Parte da quadrilha foi presa. A polícia militar apreendeu todo esse material na ocorrência. 150 buchas e 17 tiras de maconha, 35 pinos de cocaína, 14 pedras de creque, além desse revólver calibre .38, usado para atirar contra os policiais. O material foi apreendido em um beco, no início da Avenida Santa Cruz, no bairro Perucão. Pela manhã, a polícia militar recebeu informação sobre o tráfico de drogas no beco do Sururu. Depois de montar uma operação, oito militares foram até o local, mas já foram recebidos pelos traficantes a tiros. Os militares, então, revidaram a ação e conseguiram deter parte do grupo. Chegando ao local, eles foram recebidos por oito indivíduos, sendo que quatro deles estariam armados, quatro deles estavam armados. Foram recebidos a tiros por esses indivíduos, sendo necessário revidar essa injusta agressão. Depois eles tomaram destino ao mangue. Foram detidos três homens, de 34, 31 e 26 anos, e dois adolescentes, de 14 e 15 anos. Eles são atuantes da região. Então, todavia, alguns deles parecem que estão migrando para o município. Sendo, inclusive, um dos que foi entrevistado, afirmou que ele não é morador daqui, mas de Cariacica. Mas, segundo o aspirante, três criminosos ainda estão soltos na região e armados. Os outros três que se evadiram estavam armados também, mas não foi possível localizá-los. Para o aspirante, a prisão rápida dos envolvidos foi uma resposta aos traficantes ao enfrentamento da polícia militar. A polícia aqui do 10º Batalhão de Guarapari está totalmente preparada para lidar com esses indivíduos e qualquer tipo de atitude, assim, será revidada da maneira que deve ser. A gente destaca a importância da população em participar junto com a polícia militar da segurança pública, porque a segurança pública é algo que tem que ser feito por todos, não só pela polícia, mas também pela comunidade. E essas informações, elas nos auxiliam muito no nosso serviço.